Eu buscar tecnologia não foi algo pessoal, foi graças a minha mãe que precisava falar filho, preciso que você faça alguma coisa pra você ser alguém. Faltava muito em aula pra ficar tocando violão, eu precisava tomar o rumo, precisava de uma orientação profissional. Ela foi a minha primeira orientadora aí pra entrar na área de TI. Depois do momento que eu comecei eu não consegui parar, porque foi uma paixão que tomou assim minha vida. O UOLDiva faz parte do grupo UOL, é um provedor de serviços e outsourcing, que atua aí já há mais de 17 anos na área de TI, provendo soluções de missão crítica. A minha responsabilidade, hoje atuo no time de engenharia, é sempre trazer e absorver conteúdos, tendências, trazer tecnologia pra dentro do grupo UOL. Eu passei a utilizar o Red Hat Learning Subscription há mais ou menos um ano atrás no Red Hat Forum. E aí foi aquela reação, tipo, como se eu estivesse chegando na locadora, quando eu era pequeno, eu via aquele monte de cartucho de games. Eu falava, poxa, qual que eu começo? Vou estudar isso, vou estudar isso, vou estudar aquilo. E é desesperador, porque realmente a diversidade de material, ela vai desde plataforma a mídia e você fica desesperado. Você precisa se programar pra estudar, porque o conteúdo é muito diversificado. Ela fornece soluções de cloud computing, plataforma, midware, DevOps. Foi logo quando eu entrei pra área de engenharia e eu precisava homologar a solução de HR da Red Hat. E assim, tinha um período muito curto e eu precisava dar um norte pra aquilo. Foi então que entrou o Learning Subscription e me ajudou muito. Eu consegui pegar, fazer uso do laboratório com a infraestrutura já moldada. Eu demandaria muito tempo na parte de laboratório, de você montar um ambiente com situações específicas que você conseguisse simular um ambiente em produção. Porque geralmente quando você faz um laboratório, vou citar um exemplo no OpenStack. Quando você não consegue fazer um laboratório com duas máquinas, você precisa de uma infraestrutura. Pelo Learning Subscription, você tem essa infraestrutura e você não tem gasto com isso. Um tamanho de fiel nesse treinamento, são as constantes atualizações. Você não passa um mês sem você ter uma atualização. Hoje em TI, se você demorar mais que uma semana sem consultar, se você tem referência de algo novo, do que está acontecendo, você já está atrasado. Faz parte da minha vida profissional. Eu sempre trabalhei olhando para o chapéuzinho vermelho aí na frente. Eu comecei com ela, com o Red Hat Resort, já 17, 16 anos atrás. Então, eu acho que, sei lá, devo minha profissão a isso, a todo o meu estudo, o meu trabalho, o que eu sou hoje. Hoje eu tenho uma carreira, graças a Deus, e tudo foi graças a eu que a Red Hat forneceu. Com certeza. 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 O que é isso?